Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco do Congresso Aço Brasil 2017, o mais importante evento do setor da siderurgia no país. Ao vivo, o repórter João Pedro Neto traz os detalhes sobre esse assunto. Boa noite, João Pedro. Oi Carol, boa tarde, boa noite a você e a todos. É isso, esse Congresso do Aço, o Congresso do Aço 2017, ele vai começar daqui a pouquinho. Esse que, como você falou, é considerado o principal evento do setor siderúrgico do país. Ele acontece hoje, segue até amanhã, está acontecendo aqui em Brasília. E aí, ao longo desses dois dias, as discussões que vão reunir empresários do setor, representantes da indústria e autoridades do governo, elas vão envolver questões ligadas ao setor do aço, o cenário atual e também os rumos para o setor. Além do que envolve, por exemplo, questões como competitividade, inovação, mas também vão ser ampliadas essas discussões. Vão envolver, por exemplo, as tendências para a economia nacional e para a economia global. Então, como você falou, o presidente Michel Temer vai fazer a abertura desse Congresso daqui a pouco. Está marcado para as seis horas da tarde, portanto, deve começar daqui a pouquinho. Ele vai estar ao lado do ministro da Indústria, Comércio, Exterior e Serviços. Só para falar um pouquinho do setor, é um setor importante para o país e que tem reflexos em vários outros setores também. O Instituto Aço Brasil, que reúne, por exemplo, algumas das principais companhias do país e que está organizando esse evento, ele estima que o setor vai crescer 3,8% esse ano na comparação com o ano passado. E o setor já vem crescendo no primeiro semestre, apresentou um crescimento da ordem de 10% na comparação com o primeiro semestre do ano passado. Então, a gente segue acompanhando tudo por aqui. Esse evento deve começar daqui a pouquinho. Qualquer informação a gente chama vocês aí no estúdio, Carol. Obrigada, João Pedro. E nós vamos acompanhar sim. A Força Nacional vai permanecer nas capitais do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Sergipe. As ações fazem parte do Plano Nacional de Segurança Pública e o objetivo é auxiliar na redução de homicídios, feminicídios, violência contra a mulher e no combate a crimes como tráfico de drogas e de armas. Os homens da Força Nacional vão permanecer nesses estados pelo menos até 31 de dezembro deste ano. Ampliar o acesso ao ensino superior. O programa Universidade para Todos tem ajudado a mudar a vida de milhares de jovens que dificilmente teriam condições de pagar um curso de graduação. E a próxima sexta-feira, dia 25, é o último dia para quem ainda não está matriculado em uma instituição de ensino superior concorrer a vagas remanescentes do ProUni. Igor cursa jornalismo em uma instituição particular em Brasília. Hoje, no último semestre, o estudante lembra que não foi fácil conseguir uma vaga na faculdade escolhida. Sem condições de pagar a mensalidade, Igor recorreu ao programa Universidade para Todos. As mensalidades são um pouco caras, então nas melhores faculdades de jornalismo de Brasília com certeza não estaria porque são muito altas o custo da mensalidade, o valor. O ProUni me deu toda essa estrutura, me deu a oportunidade de entrar aqui numa boa faculdade, numa boa instituição, com bons professores que são reconhecidos pelo mercado de trabalho. Assim como Igor, milhares de brasileiros têm a oportunidade de fazer um curso superior com uma bolsa de estudos. O programa Universidade para Todos oferece, neste semestre, 77 mil bolsas remanescentes. Para concorrer a uma das vagas restantes do ProUni, os candidatos precisam ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, a partir de 2010. Também é necessário uma média igual ou superior a 450 pontos nas provas e não ter zerado a redação, ter sido aluno de escola pública ou bolsista na rede particular. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet na página A bolsa integral é destinada aos estudantes que possuem renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. Já para ter acesso à bolsa parcial, a renda não deve ultrapassar três salários mínimos. Segundo o Ministério da Educação, o ProUni já concedeu, desde sua criação em 2005, mais de dois milhões de bolsas de estudo. Com uma bolsa integral, o brasiliense Igor conseguiu manter o foco nos estudos e já planeja o futuro. Inicialmente eu quero me estabilizar no mercado de trabalho, terminando a faculdade eu quero conseguir um emprego na área. Também quero fazer uma especialização, porque daqui a longo prazo eu pretendo dar aula também, eu pretendo ser professor de jornalismo também. E ainda sobre educação. O recado agora é para quem quer aprender outro idioma. O Ministério da Educação abriu as inscrições para cursos presenciais do programa Idiomas Sem Fronteiras. Nessa edição são oferecidas vagas para alemão, espanhol, francês, italiano, japonês e de português como língua estrangeira. As aulas serão nos núcleos de línguas das universidades federais, credenciadas no programa. Mais informações no site que aparece na tela. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe nossa programação também na internet. Não se esqueça que as nossas reportagens estão também no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe nossa programação também na internet.